Gravando uma entrevista com o jogador do Botafogo, Guilherme Antuã. Antuã, o quanto as lesões estão te atrapalhando para ter uma sequência no time titular do Botafogo? Já foram duas contusões durante o Paulistão e Série C, e você teve que perder alguns jogos. As contusões tiveram alguma relação? Então, você tem histórico de lesões na carreira e daria para fazer alguma coisa para evitar esse tipo de problema? Me atrapalhou um pouco no Campeonato Paulista, mas agora já não tive mais esse problema na Série C. Já são cinco jogos que eu joguei nas últimas sete partidas. Então, agora é aproveitar esse momento para dar sequência e conquistar os objetivos do clube na temporada. Guilherme, após seis rodadas, o Botafogo se encontra no G8. Gostaria que você comentasse essa campanha na sexta colocação e já falasse desse jogo contra o Ferroviário. Como deverá ser sua função em campo? Vimos de uma vitória, um jogo importante que tivemos contra o ABC em casa e agora contra o Ferroviário. Temos que aproveitar essa confiança que a vitória nos traz e sair daqui com os três pontos para nos mantermos em cima da tabela. A vitória sobre o ABC trouxe um certo alívio para trabalhar tranquilamente nessa semana. Você já jogou de lateral direito, na lateral esquerda e no meio campo. Você se considera um jogador versátil e qual a importância de ser versátil? Como eu falei, a vitória contra o ABC foi muito importante para a gente. Estamos vindo ali de uma sequência que não foi boa. Mas agora retomamos o caminho da vitória e é importante amanhã sairmos aqui com os três pontos. E considero a minha versatilidade como um ponto muito positivo, por causa que você consegue entender o jogo de todas as maneiras. E isso facilita dentro de campo, tanto de uma maneira pessoal e de uma maneira para ajudar aqueles que jogam perto de você dentro do campo. Mantua a última pergunta. Nos últimos anos você jogou pouco, agora está tendo uma sequência. Como você vê essas oportunidades que está tendo? É uma retomada para a carreira? Isso faz parte de cada jogador, de cada momento que o jogador vive. Então, aproveitar a oportunidade que estou tendo aqui no Botafogo, assim como tive em outros clubes. E dar o meu máximo, como eu sempre fiz, com a camisa do clube que eu defendo. Então, profissionalismo, dedicação e para a gente retomar e conquistar os objetivos do clube na temporada.